Você com certeza já viu aquelas fotos de antes e depois que alguns médicos costumam colocar nas redes sociais. É bom ver, né? Olhar a mudança. Mas você sabia que existe uma regra sobre isso? Nem tudo pode ser postado e é passível de punição para o médico que descumpria essas regras. As novas regras da publicidade médica estabelecidas pelo Conselho Federal de Medicina já estão em vigor e vamos conhecer. Quase todo mundo gosta de ver um antes e depois na internet. Um procedimento bem feito no rosto, no corpo, que muda em muito a aparência e a autoestima do paciente ou da paciente. E quando o trabalho agrada, as pessoas querem saber o que foi feito e quanto custou. Mas essas respostas não poderiam ser colocadas nas redes sociais. Os médicos tinham que seguir as recomendações do Conselho Federal de Medicina que proibia esse tipo de interação. Depois de três anos em discussão, as regras de publicidade médica foram apresentadas e já estão valendo. Entre elas, a liberação do uso de imagem de pacientes, uma prática que já era relativamente comum, mas agora foi regulamentada. O famoso antes e depois, ele pode sim ser postado desde que haja uma autorização por escrito do paciente e seja mantido o anonimato. Os médicos podem também divulgar valores de consultas e descontos na internet. As fotos não poderão ser tratadas ou serem postadas com filtro. São permitidas as selfies de médicos com pacientes famosos, desde que a imagem não prometa resultados e que sejam explicadas as possíveis complicações de cada procedimento. O nome do médico, as especialidades, o número do CRM, o Conselho Regional de Medicina, devem estar explícitos. As mesmas regras servem para clínicas e hospitais. As liberações beneficiam principalmente as áreas de cirurgia plástica e dermatologia. Mariana trabalha com medicina estética há 13 anos e comemora a evolução. Foi um marco libertador para a classe médica, visto que nós podemos apresentar hoje o nosso trabalho. Hoje o paciente vai escolher o profissional de acordo com aquilo que ele está conhecendo nas redes sociais. Porque nós sabemos que as redes sociais hoje são um grande suporte no marketing. Eu costumo dizer hoje que seguidores vão se chamar pacientes, porque é ali que eles conhecem. Conhecem o nosso trabalho, a nossa história, a nossa jornada e isso faz toda a diferença para nós. Rafael é especialista em marketing médico e diz que as novas regras vão facilitar e muito a divulgação do trabalho desses profissionais. Agora o médico consegue ter mais liberdade, ele consegue ficar menos preocupado com o que ele pode e com o que ele não pode. Agora está mais claro no regimento o que ele pode fazer ou não fazer. Quem ganha no final das contas é o paciente que está procurando a respeito de um procedimento, está procurando a respeito de um resultado. Ele fica mais à vontade. Quer dizer, essa abertura que o conselho está dando para ser debatido ferramentas da internet em todas as suas possibilidades, quem vai ganhar no final das contas são os pacientes. Eles vão poder escolher, ver qual médico, qual trabalho, eles acreditam mais, o que faz mais sentido para eles. Para este ortopedista, a nova resolução do Conselho Federal de Medicina vai ampliar a informação ao paciente. Quando o médico tem acesso a essa máquina para poder expandir conhecimento, levar informação, principalmente aquele paciente sem maior acesso à informação, a médico, a opções de tratamento, ele acaba tendo na internet uma fonte de conhecimento que muitas vezes traz para ele uma luz no fim do túnel. Quando o médico divulga um antes e depois de um procedimento cirúrgico, o paciente muitas vezes se enxerga ali, falando, meu Deus, eu consigo resolver o meu problema. E que por vezes, às vezes no SUS ou em algum local onde esteja um menor centro, com menos informação, o paciente já tinha se desenganado. Então, essa resolução adequa às necessidades que a medicina evoluiu, a internet evoluiu e o paciente tem direito a essa informação. Tá aí, o que você achou dessa história? Se quiser, comenta com a gente, 9960188888.